Aí está um exemplo concreto que eu sinto. Nós perdemos o porto para a Suape, em Pernambuco. Nós perdemos a indústria automobilística que foi para Pernambuco. Nós perdemos a indústria farmacêutica que também foi para o estado de Pernambuco. E as obras regionais que foram aprovadas por vários governos terminaram excluindo a Paraíba. É o caso de uma ferrovia que terá um papel importante no desenvolvimento da região, menos importante porque deixou a Paraíba fora, a chamada Transnordestina. Uma estrada que possibilitaria a Paraíba a exploração de riquezas que nós temos no nosso subsolo e no solo paraibano, como os minerais de ferro que estão lá na província do Alto Sertão da Paraíba, com sede em Cajazeiras. E tudo isso aconteceu como se a Paraíba não tivesse nada com isso. Nós queremos resgatar esse tempo, esse tempo em que a Paraíba pôde realizar grandes obras, como a obra do abastecimento da água, a obra da eletrificação rural em todas as fazendas. Quando nós falamos em pão e leite, nós estamos desenvolvendo a pecuária viável, viável, no cibriário da Paraíba, nós estamos falando do crescimento da comercialização de um produto leite, que dentro do programa tinha um mercado certo, porque o governo comprava para distribuir com as famílias carentes e contribuir para a erradicação de uma carência que leva a consequências terríveis, estando no físico como no psíquico das crianças. Esse programa foi importante, mas o programa de abastecimento d'água foi outro programa extraordinário. Nós tínhamos lá, feito há 70 anos, quando assumi o governo, meu presidente, o assunto por emas mães d'água. Não utilizava uma gota dessa água no abastecimento d'água, porque as pessoas não viram a possibilidade de transportar o precioso líquido em adutoras. Nós fizemos 1.700 quilômetros de abastecimento d'água. Construímos Arcaor, construímos Arassagir e mais 18 outras barragens, que foram utilizadas racionalmente. Não faz sentido ter barragem apenas para um espelho de água bonito. É preciso que ela tenha utilidade para a vida das pessoas. E é este governo que eu quero fazer. Um governo que tenha compromisso com o homem, com a pessoa, para que a Paraíba possa ser aquela terra extraordinária que somos potencialmente. Precisamos potencializar, não, precisamos usar os potenciais da Paraíba. Eu defendia um ponto de águas profundas. E ainda tenho em mãos um anteprojeto. E vamos fazer. Então, eu quero fazer o governo que continue suscitando, não só nos políticos, em nós da classe política, mas, sobretudo, no povo, esse sentimento de reconhecimento e de gratidão que me fez senador da República quando o meu partido, o PMDB, estava sozinho. Não tinha aliança com ninguém. Porque este sentimento é um sentimento que permeia hoje a consciência política do povo da Paraíba. O cidadão paraibano não aceita mais a intermediação no seu voto. Cada cidadão quer exercer o seu direito. E não há nada bom disso. E eu aposto, eu aposto nisso. Eu aposto nisso, minha cara vereadora Raíssa. Eu aposto nisso. Porque, primeiro, eu já tenho exemplos de eleições. Segundo, eu acredito na história da Paraíba. Nós somos uma terra de gênero e altiva. Em 1930, a Paraíba ficou sozinha no Nordeste. Tinha dois aliados lá no Sul, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E deflagrou a Revolução de 30, que trouxe inegáveis avanços na construção da nação brasileira. Então, eu acredito nessas tradições. Eu não fui contemporâneo da Revolução de 30, mas eu estudo a história do meu Estado. Mas eu conheço a história do meu Estado. E tenho todo o direito de apostar no seu potencial, na sua capacidade de civismo, de reagir positivamente, quando é necessário haver uma reação.